Mas quando a gente olha para a frente, a gente precisa, a gente mesmo precisa incluir essas duas áreas, o mundo conhecido, fatos, a ciência, o que a gente já conhece, mas se a gente olha só para o futuro, só olhando com fatos citados, vai ser uma olha muito pobre, por isso quando falamos de futuro, eu sempre falo que um dos insights, somos hoje uns 50 pesquisadores conectados a Copenhagen, e um dos nossos insights mais profundos sobre o futuro podemos resumir em três palavras, segura a peruca.